Fala galerinha, tudo bem com vocês aí? Vou trazer pra vocês novidades do toque mais falado do momento, né? O toque de moeda meme BNB Tigger. Olha aí, pessoal, esse toque aí tá dando aqui falar. Tá deixando todo mundo com a orelha em pé. É isso mesmo, olha a quantidade, pessoal, de alta que teve nos últimos dias aí, ó. 162%. Mas nos últimos 10 dias é isso mesmo, galera. E estourou a boca do balão. Olha o volume de negociação. Bom, ontem tava na casa dos 800 mil dólares, agora já tá em 2 milhões aí. Então, pra você ver que esse projeto aí está atraindo muita gente. Estão falando que vai ser a nova Shiba Inu, né? Vai queimar muito o zero. Se é verdade, o tempo dirá, né? Olha aqui o volume e a quantidade alta não para de subir, né? Nas últimas 24 horas, 162%, ó. Então, pra vocês verem aí que esse toque analisa esse projeto, pessoal. Vê se vale a pena, tá? As informações. Um ponto que chamou a atenção nesse Twitter aqui é que ele é muito ativo, né? A comunidade já tá com 31 mil seguidores. Lembrando, pessoal. Tudo pessoas aí que tá indo aí devagar. Nada de comprar seguidores, nada. Dá de analisar isso aí, tá? Então, se você pesquisar aqui, ó. Isso aqui é muito importante. As queima não para de acontecer, tá? Ele postou há 4 horas aqui, ó. Então, é muitas coisas acontecendo. É o que eu falo, pessoal. Não perca tempo. Tem a e-drop aí também. Muitos outros. Só que o ponto-chave foi aqui, ó. Solid Profit, né? O que que eles vêm aqui, ó? Temos o prazer de enunciar que concluímos a auditoria do contrato inteligente para BNB Tigger, né? Precisa de uma auditoria? Solicite, ó. Confira o relatório tudinho. Então, pra você ver aí, ó. Isso aqui é um ponto muito importante do projeto, tá? Passa mais credibilidade. E eles não querem apenas um toque. Eles querem fazer o diferencial, seguir o passo a passo. Então, vamos ver aqui, ó. O link. Vou clicar no link aqui da auditoria. Ver se realmente, né? Se passa. Olha aí, ó. Tá mostrando tudo passo a passo. Dia 21 do 2. Todas as informações aí que eles já trouxeram. E a auditoria dá um pouco mais credibilidade e segurança para o investidor, né? Então, tá aí, ó. Todas as informações. Ó. Cadeia da BNB. Otimizações das questões. Informativo. Tá? Então, tá todas as informações aqui. Lembrando que é um toque moeda meme, tá, galera? Então, tá tudo aí, ó. Nenhum problema crítico encontrado. Privilégio verde. O contrato não contém questão de crítico, alta e média, tá? O proprietário do contrato não pode cunhar. Não é possível cunhar novos toques. Olha que bacana, né? O proprietário do contrato não pode colocar endereço na lista negra. Não é possível bloquear os fundos do usuário colocando endereço na lista negra. O proprietário do contrato não pode definir taxas altas. Não pode subir mais, ó. O contrato não pode ser bloqueado. O toque não pode ser queimado, ó. Não há função de queima dentro do contrato. A propriedade é renunciada. O contrato não pode ser manipulado pelas funções do proprietário. Então, o encorpo da auditoria, todas as informações. Isso aqui é muito relevante pro projeto, tá? Isso aqui já ganhou um ponto a mais. Traz um pouco de credibilidade. Lembrando que é um toque meme, né, pessoal? Um toque mesmo é assim mesmo. E aqui, pessoal? Aqui tá a cereja do bolo. Ontem eu trouxe esse gatilho de entrada aqui. Quem é aluno meu aí? Por isso que eu falo. O grupo VIP é um dos melhores do Brasil. Eu fiz essa marcação. Eu falei, pessoal, vai vir buscar a mesma região. O que aconteceu? Olha aí. Então, se você entrou comprado aqui, você sai o lucro. Ah, mas ela tá de alta. Se for de baixa, a mesma coisa. Quem entende de gráfico, não importa. Tá de alta, de baixa, lateralizado. E o que é que respeitou, pessoal? O que é que respeitou? E andou bonitinho, né? Andou bonitinho, é o que fala. Tem que respeitar aí. A gente sempre tá trazendo informações. O melhor grupo de sinais, pessoal. Se você não tá no grupo de sinais, entra agora mesmo. Oportunidade de ouro aí pra vocês aí, tá? Eu passo sinais de futuros aí pra vocês, tá? E as informações, igual eu trouxe aqui, ó. E a Rufinance, né? BNB Tiga é lançado como um experimento comunitário descentralizado. Trazendo informações, ó. Mais sites, trazendo informações do projeto. E se você estiver de fora, pessoal. Pode ser uma Shiba In aí. E vocês não estão vendo, hein? Tá crescendo sem parar. Lançou com um grande número, né? E Tox com 50% destruído e 50% restante. Então, todas as informações você pode estar acompanhando aqui, né? Lembrando que é da rede BEP20, como vocês já sabem. E, pessoal, é muita coisa, é muita top esse projeto aqui, tá? Pra quem tem pouquinho dinheiro, 10 dólares, 20 dólares, dá uma olhada nesses projetos, assim. Aqui que dá pra você fazer uns 5, 10, a 100, a 500 vezes o valor que você aplicou. BNB Tiga e NFTs. Sobre empresa. Aqui tá a dúvida de todo mundo, ó. Olha aqui, pessoal. Vou até sublinhar aqui pra ficar melhor pra vocês entenderem. Contrato de mídia. Emma Pfeiffer, né? Dos Estados Unidos. Local da rede e da internet. Todas as informações que você precisa, tá tudo aqui, ó. Tá? O e-mail do projeto, nome da empresa, que é o e-mail e tal. Do Estados Unidos, tá vindo informações. Então, pessoal, vamos ficar mais de olho nesse projeto. O projeto tá crescendo na tua cara e você não tá vendo, né? Não tá vendo. Então, aqui fala todas as informações. Olha aqui, ó. O projeto visa reconstruir confiança e segurança no mercado, eliminando o projeto fraudulento e construindo uma organização autônoma descentralizada, totalmente voltada para a comunidade de Dow, né? Então, pra você ver todas as informações, que é o que fala. E outro ponto importante, que é esse site que eu gosto de checar. Aqui ele fala se é isso que é ou não, né? 80%, 70% ele acerta sempre. Parece seguro, tá falando, ó. Todas as informações, né? Sempre verifique a primeira transação, ou seja, gráfico. E tente com uma pequena quantia antes de investir. Então, todas as informações, você pode estar acompanhando aqui, ó. Proprietário renunciado, que é o que tava falando lá, né? Quantidade de baleia, só 1% e 0,80%. Quer dizer, as maiores baleias são essas aqui. Não tá distribuído em 40%, 30% na mão de duas, três baleias, né? Que ela pode despejar na nossa cabeça. Então, esses são os pontos. Eu quero que vocês analisem, ver se vale a pena. Esse projeto aí tá crescendo gigantescamente, né? Eu falo diariamente pra vocês. Se preparem, porque tá vindo outra potência. Ó as marcações. Será que respeita regiões? Região de H1, tá? Tinha marcado em H1. E olha aí, ó. E tá aí, ó. Agora tá tendo a correção normal, tá? Normal. Vamos fazer uma análise aqui? Vou fazer outra análise com vocês, meus amigos. Vou fazer uma análise com vocês aqui, que eu... Eu gosto de analisar gráfico. Eu sou apaixonado por gráfico. Então, tá aí. Aonde possivelmente esse toque pode chegar, né? Possivelmente. Tende a buscar o quê? Esse fundinho aqui, ó. Vamos esperar o rompimento. Se acontecer e confirmar, né? Lembrando, tem que confirmar. E olha aqui, pessoal. Nós temos essa regiãozinha aqui pra vir testar. Será que, vem? Tá numa força muito grande, né? Mas tem que confirmar o rompimento. Não confirmou ainda. Beleza? Então, o que eu quero trazer pra vocês é isso aí. Se inscreva no canal. A gente sempre tá trazendo notícias irrelevantes pra vocês aí, beleza? E Baby Doge é lua. Pessoal, nos comentários... Eu acompanhei os comentários que vocês deixou aí no canal, hein? Um monte de gente aí fazendo duas, três vezes o seu capital, né? Dobrando, olha aí. Esse aqui é muito importante. Eu fico feliz com isso, né? Porque tá dando bom. Isso aí é muito bom. E projetos que muita gente zoou. Tá dando lucro. É assim que funciona esse mercado, pessoal. Nem sempre você vai acertar. Nem sempre você vai errar. Então, fica meia-meia aí. Só que o acerto, pessoal. Como você acerta, dá muito dinheiro. É o que eu falo pra vocês. Então, pra vocês verem. E só tá na PancakeSwap. Quando entrar em grandes corretoras, esse negócio explode. Vai cortar. Vai ter muita queima. E aí, quem entrou agora, bebe água limpa, beleza? Então, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aí embaixo. O que vocês acham aí da BNB pra 2023? Será que ela vai cortar dois, três zeros aí? Ou vai entrar em grandes corretoras? O que você acha? Quem passa primeiro aí? Quem vai dar a maior alegria? Baby Dodge ou BNB Tiger? Deixa seu comentário abaixo do vídeo aí. Valeu!